Fala aí galerinha do canal Jefão TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo vim trazer conteúdo de futebol para vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, o seu like ajuda bastante o crescimento do canal, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos até o fim do ano, conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo, veja a classificação final do Campeonato Brasileiro 2022, 38ª rodada. Então vamos agora situar, você que está em casa, que acompanhou com a gente o Brasileirão ao longo de toda a temporada, a situação é essa aí, a classificação está toda colorida, porque os que estão em verde são os times da Libertadores, em verde mais escuro, fase de grupos, Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense. Segunda fase, a pré-libertadores, Atlético Mineiro e Fortaleza, Copa Sul-Americana, São Paulo, América, Botafogo, Santos, Goiás e Bragantino. Absolutamente assistindo pela televisão, Coritiba e Cuiabá, e estarão na Série B do ano que vem, Ceará, Atlético Goianiense, Havaí e Juventude está encerrado o Brasileirão 2022. Galerinha, vocês gostaram do vídeo? E qual foi a colocação do seu time no final do Campeonato Brasileiro 2022? Após o fim da 38ª rodada? Comente aí qual foi a colocação do seu time. Eu estarei lendo todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like ajuda bastante o crescimento do canal e vamos tentar pegar 70 mil inscritos até o fim do ano. Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!